Você acha que está usando o equipamento corretamente durante o passeio do seu cão? Meu nome é Lulinei Honório e eu estou aqui para mais uma dica do adestrador. E hoje eu estou com a Aira, essa pitbull indona aqui, essa bebezoca, para passar para vocês algumas informações técnicas sobre o uso do colar. Pessoal, essa região do pescoço do cachorro aqui, ela é musculosa. Então é normal que você veja cães passeando na rua usando um enforcador nessa região e o cachorro esteja puxando, tracionando a guia, puxando, engasgando. E é uma cena horrível de se ver. E é essa cena que causa na cabeça de outros proprietários aquele pânico em usar esse equipamento. Saiba você que você está usando de forma errada. Aquilo que você está vendo na rua está errado. Aquele cachorro sim está sofrendo e muito. O colar, ele usado de forma correta e na posição correta, não causa nenhum tipo de mal ao cachorro. Então, onde eu devo usar o colar e o enforcador quando estiver passeando com o meu cão? Nessa região aqui, bem no alto do pescoço do cachorro. Por que nessa região aqui? O pescoço do cachorro nessa região, ele é mais sensível. Então, uma leve tracionada que você der na guia, causando um desconforto, vai fazer com que o cachorro pare de fazer o que ele está fazendo de errado. Tá bom? Então, é um puxão de leve e relaxamento na sequência. A guia unificada, ela tem algumas vantagens em cima do enforcador tradicional de metal que você usa. Por exemplo, ela é leve e não faz barulho, o que proporciona para o cachorro uma sensação maior de relaxamento e de liberdade durante o passeio. Outro aspecto bem legal também da guia unificada é que ela possui essa trava aqui, esse limitador. Esse limitador, quando você coloca o colar no alto do pescoço do cachorro e trava o limitador, o colar não sai mais dessa região. Já o colar de metal, ele vai descer. Você sobe ele no pescoço do cachorro e ele desce novamente. Tá bom? Então, pessoal, use o equipamento de forma correta nessa região do pescoço do cachorro e não mais no pé do pescoço do cachorro. Tá ok? Multiplique essa informação, passe esse vídeo para aquele amigo teu que você sabe que ele tem um cachorro e que o cachorro puxa ele no passeio, ou que o cachorro fica tossindo e vomitando durante o passeio, se engasgando. Tá joia? O equipamento usado de forma correta, ele não agride o animal. Uma coleira ou peitoral usado de forma indevida, proporciona mais dor e sofrimento ao cachorro do que um colar bem utilizado. Tá joia? Espero que tenha ajudado vocês com essa dica de hoje e fico à disposição para novos temas de dicas. Tá ok? Obrigado e bom treino para você!